O que a mãe Oxum quer trazer para você? O que a mãe Oxum quer trazer para você? Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h, de segunda a sábado, tá bem? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, principalmente para quem está sofrendo de amor, tá bom? O baralho cigano vai responder aqui, tá? Qual é a revelação que a mãe Oxum vai trazer para você nesse exato momento? Mentaliza e vamos descobrir o que o baralho cigano vai revelar para você. Oraieie, minha mãe Oxum, cristal rosa para quem já teve relacionamento com essa pessoa, revelação da mãe Oxum para você. Traz para cá a sua energia, mentaliza esse ser humano e vamos ver o que a mãe Oxum vai te revelar aqui. Vou tirar as sete cartinhas aqui e depois eu arrumo. Vamos ver qual é a revelação da mãe Oxum para a sua vida nesse exato momento. Oraieie, minha mãe Oxum! Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal, tá pessoal? É muito importante a sua inscrição. O que que a mãe Oxum traz para você aqui como revelação? Vamos lá, vamos iniciar aqui. Pessoal que escolheu o cristal rosa, tá? O que que a mãe Oxum traz para você como revelação? A mãe Oxum fala, tá? Lembrando que a opção número um é para quem está no relacionamento ou já esteve, tá? Já morou com essa pessoa, já teve relacionamento sério. A mãe Oxum fala que essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa possessiva, é uma pessoa que, vou falar primeiro para quem está separado, que longe de você as coisas não estão dando certo para esse ser humano, está com caminho cheio de espinhos, a pessoa pensa em largar tudo e seguir em frente. Ou seja, se a pessoa te abandonou, pode estar com alguém nesse momento, não está feliz, e pensa em largar tudo lá para poder seguir em frente. O que que é seguir em frente, Igor? Vamos ver, meu irmão Oxum está revelando para você. Se a pessoa pretende seguir em frente para ter uma reconciliação com você, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que quer te mandar algum tipo de mensagem positiva e entrar, buscar ter uma harmonia com você. Por quê? Porque essa pessoa acredita que ainda pode viver bons momentos com você, e essa pessoa ainda tem sentimentos com você. Não revela, mas tem sentimentos com você. Para muitos, pode ser uma pessoa mais velha que você, na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa que quebrou a cara ao te largar, né? Vocês se separaram aí, houve esse afastamento, e essa pessoa não está bem. E vai querer sim, tá? Ter uma volta, vai querer sim se aventurar com você novamente. Porque não consegue te esquecer, vai querer esse reinício, tem paixão, tem desejo, tem amor, tá? E vai criar uma oportunidade para vocês poderem ter alguma coisa novamente. Essa pessoa hoje entende realmente a falta que você faz, tá? Ou a falta que você está fazendo. Essa pessoa quer ter essa estabilidade com você, vai te procurar de uma forma onde vai demonstrar para você que você tinha razão, não vai te dar razão, não confunda, tá? Mas vai demonstrar que você estava certo, não vai assumir, porque é uma pessoa orgulhosa, mas vai demonstrar sentimento, vai demonstrar amor. Essa pessoa te vigia, tem alguém que está falando de você para esse ser humano, é assim que essa pessoa consegue ter notícias suas, tá? Porque muitos aí estão bloqueados. Mas sim, essa pessoa vai ofertar para você o amor que ele ou ela tem, e essa pessoa te procura de alguma forma para poder ter uma conversa com você aonde essa pessoa será bem verdadeira ou verdadeiro para poder atingir o objetivo que ele ou ela quer. Qual é o objetivo? Você, tá? Essa pessoa está determinada ou determinado a ter alguma coisa com você novamente e vai sim querer ter uma reestrutura. Para você que está junto com esse ser humano, tá? Essa pessoa é uma pessoa ciumenta, a pessoa gosta de você, o relacionamento de vocês tende a melhorar, tá? Por pior que possa ser que você está passando por algum tipo de briga, algum tipo de desconfiança, mas essa pessoa não vai te largar, muito menos você vai largar esse ser humano. Vai chegar um período aí de paz no relacionamento de vocês, aonde vai ter um equilíbrio, tá? Essa pessoa te observa, te vigia e tem muito ciúme de você. Seu relacionamento está blindado. A mãe Oxu fala e o baralho cigano responde para você que seu relacionamento está blindado e não vai acabar para você que está junto com essa pessoa. Essa foi a primeira revelação da nossa querida e poderosa mãe Oxu. cristal rosa. Se você achou que não combinou com você, assista qualquer outro montinho. No caso, o outro montinho que você pode assistir é o rosto também, porque são para pessoas que estão no relacionamento ou já tiveram um relacionamento sério com esse ser humano. Coloque o seu nome aqui na corrente de oração para que a mãe Oxu te abençoe, abra os seus caminhos, coloque, peça o que você quer com fé. Gente, escreva com fé que os guias estão ouvindo você. Coloque o seu nome para a corrente de oração. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu valeu aí. É uma modalidade que tem no YouTube aí. É só apertar o coraçãozinho aí para você contribuir com o canal, tá? À medida que você faz isso, o canal cresce e você também é ajudado ou ajudada, tá bom? Afinal, estamos todos os dias aqui trazendo tiragem de tarô diários para você. Revelação da mãe Oxu para o cristal roxo. Lembrando, se a opção 1 não combinou com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp está na tela do vídeo. Vagas limitadas, tá? Vamos lá para a opção número 2, o cristal da cor roxa. Revelação da mãe Oxu para a sua vida. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está no relacionamento sério com esse ser humano. Ok? Cristal roxo. São para vocês. Vamos ver aqui qual é a revelação que a nossa poderosa mãe Oxu traz. Compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Qual é a revelação que a mãe Oxu traz para você? Orar eêê, minha mãe Oxu. Então, pessoal, para você que escolheu aqui o cristal roxo, o baralho cigano revela para você o seguinte. A mãe Oxu traz como revelação para você que já teve no relacionamento com essa pessoa ou que está nesse relacionamento. Essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa não está bem. Essa pessoa hoje, ela ou ele tem que tomar algum tipo de decisão para tomar uma posição. Essa pessoa está reavaliando tudo o que aconteceu na vida dele ou na vida dela longe de você. E está chegando à conclusão que com você estava melhor do que está hoje, tá? Posso afirmar para você que essa pessoa não está feliz, tá? Se essa pessoa te traiu, te enganou, achou que iria dar certo, não está nada bem. Vocês terminaram e isso aí deixou essa pessoa cada vez mal. A pessoa não está conduzindo, não está conseguindo levar a vida dela ou dele adiante. A pessoa tem amor por você, gostaria sim de te procurar para acabar com esse bloqueio, com esse afastamento. Mas é claro que muitos de vocês também fizeram algum tipo de magia ou oração ou rezes para que essa pessoa regresse para você, para que essa pessoa volte para a sua vida. Está tudo ruim na vida dessa pessoa lá, tá? Essa pessoa está ficando muito sacrificada, muito sacrificada. Em algumas situações, para algumas de vocês aí, essa pessoa está até doente, tá? E provavelmente o relacionamento dele ou dela lá não vai para frente, tá? Eu vejo essa pessoa vindo atrás de você, demonstrando sentimento, querendo voltar para você. Claro que você está usando magia, orações ou rezas. Pelo menos a maioria das pessoas aqui. Aí tem gente que vai escrever, mas eu não fiz nada. Então não é para você, Chua. Entendeu? É para quem fez. Por isso que eu estou falando, tem gente que fez. Se você não fez, entendeu? Não é para você. Agora, para quem está com essa pessoa ainda, o relacionamento de vocês está passando por uma inveja, por decepções, por quê? Tem alguém fazendo magia para pegar o seu marido ou a sua mulher. Alguém está jogando dificuldade no relacionamento de vocês para que vocês não consigam ficar juntos, tá, gente? Aqui eu te aconselho a fazer uma tiragem completa para ver realmente essa situação. Muitos de vocês podem perder o seu relacionamento aí por magias, por bruxarias, por simpatias feitas por outras pessoas aí, tá bom? Para quem está juntos. Essa foi a revelação da mãe Oxum para você do cristal roxo. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Não tome decisão baseada nisso, faça uma consulta particular para aí sim você jogar apenas com a sua energia, tá bom? É uma tiragem geral, geral. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você tem carinho, que você gosta, coloque os seus pedidos para que a mãe Oxum traga para você tudo o que é seu por direito. Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal verde, revelação da mãe Oxum para a sua vida. Baralho Cigano responde para você agora, ó. Qual é a revelação que vem para a sua vida? Lembrando que a opção número três, o cristal verde, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, é para quem não tem ninguém. Mentaliza aí, vamos ver o que a mãe Oxum traz para você como revelação. Eu escolhi a vermelha. A opção verde aqui é para quem é solteiro, solteira. O que a mãe Oxum traz para você como revelação? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Bom, o baralho Cigano revela aqui, ó. A mãe Oxum manda te dizer o seguinte, presta atenção. Uma grande mudança chegando nos seus caminhos, aonde você vai passar a ter sorte, gente. Pessoas escolhendo esse montinho são pessoas que não estavam tendo sorte em relacionamentos, só que a mãe Oxum fala que esse sofrimento vai acabar, tá? Você estava precisando de uma mudança na sua vida, e essa mudança vai chegar agora. Aonde a sua vida amorosa vai realmente passar por uma grande transformação. Você não vai mais mendigar amor de ninguém, tá? Agora as pessoas que vão ficar atrás de você. Você não vai ter mais relacionamento desigual. Mãe Oxum manda te falar isso, tá? Seu poder de sedução está em alta agora, vem um período favorável, aonde haverá movimentações na sua vida amorosa pra você ter esse objetivo aí alcançado. Ou seja, chegando na sua vida aí uma harmonia, uma pessoa boa nos seus caminhos aí, trazendo pra você uma estabilidade, uma pessoa que vai demonstrar sentimentos. Você está no caminho certo, tá? Pra ter um grande amor. Se você tá solteiro ou solteira aqui, está chegando um grande amor pra sua vida aí, já nas próximas semanas, tá? É rápido, entendeu? Falo pra você que você vai colher um relacionamento e vai te trazer estabilidade. Notícias favoráveis chegando aí de relacionamento, tá? Isso rápido, tá gente? Não demora. Carta 8 de ouros, a carta da chave. Seus caminhos estão abertos para o amor, para a estabilidade, tá gente? Momento de você iniciar, momento de você conseguir aí resultados dos planos que você vem fazendo na sua mente. Não deixe a sua mente te atrapalhar, tá? Controla um pouco os seus ciúmes, não bote dificuldade no seu caminho, controle os seus pensamentos e você vai viver um grande amor nos próximos dias aí, tá bom? Vem muita movimentação sexual aí também, tá? Eita que beleza, hein? Próximos dias agitados. Amanhã Oxum traz pra você essa revelação do cristal verde. Se você achou que não combinou com você, assista o outro motim, que é o que eu escolhi, ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, tá bom? Essa foi a opção do cristal verde. Coloque o seu nome pra corrente de oração para que a Mãe Oxum abençoe você, a sua vida e seus caminhos e quem você ama. Cristal vermelho, gente, revelação da Mãe Oxum pra quem tá solteiro, pra quem tá solteira. Vamos que vamos, hein? Essa é a minha opção. Vamos ver o que a Mãe Oxum traz pra você do cristal vermelho. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que você possa ajudar a gente, tá bom? Revelação da Mãe Oxum, o baralho cigano traz pra gente essa revelação maravilhosa da Mãe Oxum. Essa é a opção que eu escolhi. Vamos ver. Salve todo o povo cigano, salve a Mãe Oxum. O que a Mãe Oxum traz pra gente aqui do cristal vermelho, tá? A Mãe Oxum manda a gente ser esperto, manda a gente agir com esperteza, se valorizar mais, tá? Tenha mais atenção em você mesmo, se coloque em primeiro lugar, que isso vai te trazer segurança, tá? Isso vai te trazer uma estabilidade e um equilíbrio emocional aonde vai fazer com que você consiga os seus objetivos. por quê? Para que seus objetivos sejam alcançados, só depende de você. Vem um período de grande transformação, a espiritualidade está muito, muito perto da gente, tá? A gente, porque eu escolhi esse montinho. A espiritualidade está muito próxima e está trazendo pra gente uma transmutação, uma alegria, uma felicidade na área amorosa. Um novo amor chegando nos seus caminhos que vai tirar você de todas as dificuldades, dos desgastes, das tristezas e você vai ter alegria e as felicidades. Você vai ter aí realmente um grande sucesso com essa pessoa que está chegando na sua vida aí, tá? É uma satisfação e alegria que chega no momento que você está precisando muito. Pessoas que escolheram esse cristal vermelho são pessoas que vão viver um grande amor nos próximos dias. aqui a espiritualidade através do Amon Yoshun fala pra você que não fique sofrendo por quem não te dá valor, não fique sofrendo por quem não te valorizou, tá? O mundo dá volta, tá? O mundo, ele é assim. A pessoa não valoriza quem está perto. A maioria das pessoas não valoriza o ser humano que fica que dá a mão, entendeu? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que deram a mão pra alguém e a pessoa simplesmente te virou as costas. Mas a espiritualidade tudo enxerga, tudo vê e traz pra você uma pessoa que realmente vai te fazer feliz como você nunca foi na sua vida. A Amon Yoshun fala que pra quem tem fé nunca está sozinho ou sozinha, tá bom? Então, se você aceita o que a espiritualidade está te dizendo, coloque nos comentários eu aceito, Mãe Yoshun, esse novo amor. É a deusa do amor trazendo pra você essa mensagem maravilhosa pra sua vida amorosa. Um novo amor chegando nos seus caminhos desde que você se coloque em primeiro lugar. Eu recebo, eu aceito, eu manifesto toda a energia do universo na minha vida amorosa. Tá bom? Lembrando, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezenove horas de segunda a sábado. Tá bom? Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, é muito importante, tá? E à medida que o canal for crescendo, você vai ter sempre, sempre os vídeos em primeira mão e ótima qualidade pra você. oraiêê mamãe e o chum, que a mãe e o chum abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre, que você que está vendo esse vídeo consiga todos os seus objetivos, tá bom? Eu sou Igor Silva de Niterói para o mundo. Gratidão, gratidão, gratidão que você seja a luz aqui e em qualquer lugar. Beijo!